Eu gosto muito e muito de marcar aquilo que entende um dos homens mais importantes na história, que é Jesus de Nazaré. Quem o chama de Jesus Cristo está aí demonstrando a sua fé, mas como personalidade histórica a gente denomina Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré tem a sua vida narrada, contada em vários evangelhos. Um trecho fortíssimo do Evangelho de João, que eu acho magnífica a ideia. Um propósito. Quero que tenhais vida e vida em abundância, não é mini vida, subvida, menos vida. Abundância não é excesso, não é desperdício, não é luxo. Abundância é suficiente.